Saudações a todos, eu estou aqui nesta terça-feira na casa provincial do La Salle em Porto Alegre, onde eu vim participar de uma banca. Eu estou aqui na companhia do João Batista de La Salle, patrono dos professores, e antes de dar o recado para vocês, eu aproveito para uma curiosidade. Eu estou aqui com o guia das escolas cristãs do La Salle, que vocês devem estudar na história da educação. E eu encontrei aqui sobre a mesa do irmão, esse objeto, que é chamado de sinal desde os tempos de La Salle, do início do século XVIII, utilizado para dar sequência e interrupção também aos trabalhos dos alunos, seja na hora da aula, na hora da refeição, na hora das orações. O professor, por exemplo, diz aqui no guia que ele bate sobre o livro para os alunos prestarem atenção para começar a leitura. Ele aponta um dos alunos para iniciar e com o sinal ele diz quando é para iniciar, quando é para parar. Tem sinal como se fosse um código Morse, por exemplo, não lembro exatamente, mas, por exemplo, dois sinais. É porque ele está lendo muito rápido. Três sinais porque está lendo muito devagar. E assim por diante, o trabalho era controlado de forma bem disciplinar por esse objeto, esse instrumento chamado sinal. Eu quero deixar um recado para vocês, que são da disciplina de Organização da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. Eu já havia planejado essa disciplina com bastante recursos online para auxiliar-los, para ser um plus na educação presencial. Como nós tivemos uma emergência com essa ameaça do coronavírus, eu vou utilizar esse material para a educação à distância, o que a legislação nos permite, até 40% à distância. E agora com o coronavírus, talvez até tenhamos alguma outra informação sobre essa possibilidade. Enquanto isso, eu combinei com vocês, pelo guia que eu postei no Moodle e no próprio SIGA, dizendo que manteríamos o nosso cronograma independente da suspensão das aulas. E é o que vamos fazer, oferecendo a maioria que tiver condições de participar, por duas razões, oferecendo a possibilidade de estudar essa disciplina enquanto vocês não têm que estudar as outras. Isso ajudaria quando os outros professores retornarem, e alguns talvez tenham que ir um pouco mais rápido com a disciplina, porque talvez o calendário fique um pouco mais curto, e aí vocês já não terão o trabalho com a minha disciplina, o que facilitará o trabalho dos colegas. Essa é uma das razões. A segunda razão é a seguinte, os médicos e os literatos, enfim, educadores têm dito, pessoal, vocês não estão em férias, vocês não estão em recesso, vocês estão num momento de suspensão das aulas para um cuidado em relação à saúde. Então, obviamente, a maioria vai, deverá permanecer em casa, não vai participar de aglomerações, de viagens, etc. E esse tempo, alguns dizem, leiam, aproveitem para ler, para ler bastante. Então, por isso também eu estou aproveitando essa oportunidade do recesso. E uma vez que eu já preparei, terceira razão, uma vez que eu já tinha preparado todo o material, que é o livro, capítulo por capítulo, atualizadíssimo, e eu também tinha preparado uns vídeos, um vídeo antecipando a cada capítulo, chamando a atenção para os pontos mais importantes. Além disso, eu havia colocado para vocês no guia o seguinte, que nós faremos, depois de cada tema, um teste online, o que dá para fazer tanto na sala de aula, quanto à distância, porque o teste é online, vocês terão um código para acessar, e poderão responder online aos testes, uma vez que essa disciplina, que é a de legislação, quando ela é cobrada nos concursos, em geral, ela é na forma de testes, na primeira etapa. E é o que eu vou fazer, uma vez que eu tenho acompanhado esses testes, para prepará-los adequadamente, também para esses concursos. Está certo? Como nós vamos fazer? Hoje, ainda, terça-feira, dia 17, a partir das 19 horas, nós teremos um fórum, vai estar aberto um fórum, até as 21 horas. Eu os convido a participar desse fórum, no qual vocês deverão responder, ou postar, em relação a algumas perguntas que eu faço agora, mas também colocarei no fórum. Primeiro, um, eu preciso que vocês me informem, o que estudaram, na disciplina, política, educacional, e organização, do ensino no Brasil. Uma disciplina que vocês tiveram, no terceiro período. Por quê? Para eu não repetir muitas coisas, que vocês já estudaram naquela disciplina, uma vez que a emenda é muito parecida, uma emenda é muito parecida com a outra. E eu não quero ficar, repetindo o que vocês já estudaram, para não se tornar uma coisa chata. Segundo, quero que vocês postem no fórum, o que vocês acharam do material postado para vocês, em vídeo e em texto. Então, quero uma rápida avaliação, um, dois parágrafos, parágrafos, o que vocês acharam do material que eu coloquei à disposição para vocês. E terceiro, digam em poucas linhas, o que esperam desta disciplina, e o que vocês entenderam, daquele primeiro vídeo, que eu pedi para assistirem, que é o vídeo de apresentação da disciplina, o que vocês entenderam do vídeo, e do que leram no texto, destacando alguns pontos, que chamaram a atenção de vocês. não façam isso que eu acabei de fazer, que é lamber o dedo, porque se tiver vilas no dedo, vocês já engoliram. Mas eu acabei de passar álcool, gel no dedo, e nem cumprimentei o Darwin, que está aqui, como cinegrafista, que era para não ter perigo de nenhuma contaminação. Então, fiquem tranquilos, mas não façam isso. Eu espero que vocês aproveitem o máximo possível essa disciplina. Obviamente, aqueles que tiverem problema de saúde, terão o mesmo respeito, como se tem com um aluno na aula presencial. Então, aproveitem o máximo possível, aproveitem esse tempo, em que vocês têm que ficar em casa, leiam, estudem, porque assim vocês estarão até antecipando, e deixando mais tempo, para as outras disciplinas depois. Eu estarei sempre à disposição, no Moodle, nós vamos marcar, no horário das aulas presenciais, eu vou fazer a live, hoje não vou fazer a live, por uma questão técnica, porque eu estou em viagem, mas as outras vezes, nas outras vezes, eu pretendo fazer live, e continuar postando os materiais, para vocês assistirem ao vídeo, e lerem o texto, antes das aulas, para podermos depois, aprofundar, com debates no fórum, aquilo que vocês têm dúvida, aquilo que vocês querem acrescentar, enfim, para podermos, para vocês poderem compreender, aprender bem, essa disciplina, e inclusive aprender, a estudar por conta própria, um abraço a todos, saudações a todos, cuidem-se, cuidem-se, em relação ao coronavírus, vamos manter, todos com saúde, para podermos fazer, para que vocês possam fazer, um bom curso, nesse semestre, saudações, e um abraço a todos. e um abraço a todos,